Conheça os concursos públicos para juízes, promotores ou procuradores. Então, aqui, nesse caso, você tem uma especificidade. Quando se trata de concursos para o nível superior, em geral, a grande maioria dos concursos não exige um curso específico. Por exemplo, se você quiser ser auditor fiscal da Receita Federal ou auditor fiscal da Receita Estadual, você pode ter o curso que for. Se você quiser ser diplomata, você pode ter o curso que for. Não importa que curso você tem. Não importa. Mas, se você quiser ser juiz, promotor ou procurador, você vai precisar ter o curso de Direito. Você vai precisar ter o curso de Direito. E esses cursos aqui, e esses concursos aqui, mais especificamente, além do curso de Direito, eles vão exigir que você ainda tenha 3 anos de atividade jurídica. E para você se interar sobre os detalhes de tudo aquilo que serve como atividade jurídica para cumprir esses 3 anos exigidos pela Constituição, você precisa ler as resoluções do CNJ, caso você esteja interessado na magistratura, e as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, caso você esteja interessado num concurso para ser promotor ou procurador nos Ministérios Públicos Estaduais, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Distrito Federal, e no Ministério Público da Justiça Militar. Ok? No Ministério Público Militar. Então, é importante que você leia essas resoluções, e é importante também que você faça aquilo que eu disse. Você vá lá numa procuradoria, vá na Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, vá na Procuradoria do Trabalho, vá na promotoria da sua cidade, converse com o promotor, eu tenho certeza, tenho certeza que alguém vai te acolher muito bem, e vai te explicar como que é o trabalho dele, e vai fazer isso com muito gosto. Obrigado. 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 Obrigado.